A Rita, tá? Um jovem de 18 anos foi morto a tiros ontem à noite e Flávio Fernandes está na central de polícia e vai trazer detalhes com a delegada que é responsável pelo caso. Flávio, conta aí pra gente como foi esse homicídio, o que foi que aconteceu. Oi, Jacelina, estamos de volta aqui direto da central de polícia, mais precisamente da delegacia de homicídios, onde a gente conversa agora com a delegada Wanderlei Gadir sobre esse caso que aconteceu ontem à noite na cidade de Santa Rita. O filho de um caseiro de uma granja foi assassinado a tiros. A princípio ele levou vários disparos, foi encaminhado ainda para o trauma, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. Mas há uma história bastante complicada, a gente conversa com a doutora Gadir agora. Doutora, a informação é que homens chegaram na porta, lá na porteira da granja, chamando o filho do caseiro. O pai chegou, perguntaram pelo filho, o pai reconheceu um dos acusados, que seria amigo do filho dele. Ele então chamou o filho, quando o filho chegou houve uma discussão ainda, é isso? E foi aí que efetuaram os disparos? Na verdade, o que chamou a atenção nesse caso é que o pai relatou que os homens exigiam o celular da vítima e verificaram o conteúdo desse celular e diante desse conteúdo teriam efetuado vários disparos contra a vítima, que ainda foi socorrida, mas já chegou em óbito no hospital. Mas a princípio eles não esboçavam nenhuma reação quando chegaram procurando pelo filho do caseiro. O fato é que a família e a própria vítima, logicamente, conheciam pelo menos um dos acusados, porque era um grupo de quatro pessoas e pelo menos uma dessas é bastante conhecida lá na localidade, em toda Santa Rita. Então, por isso que a vítima foi, porque com toda certeza conheciam esse suspeito. E foi esse mesmo suspeito, já identificado, que determinou essa verificação no aparelho do celular da vítima e em seguida determinou que fossem efetuados os disparos. A vítima foi atingida com quantos tiros? A senhora sabe precisar? Não, porque não houve perícia de local. A vítima foi socorrida ao hospital, então essas informações vão ser repassadas no áudio. E algumas testemunhas já foram ouvidas? O pai, sobretudo? Veio um grupo bastante grande ontem para a delegacia, mas a gente colheu apenas as informações iniciais e fez os registros, até porque era um grupo bem grande e, infelizmente, todos sem máscara de proteção facial. Então, não foi possível. Eu faria a oitiva de todo mundo, com certeza, agora sem máscara, não. Qual a linha de investigação, doutora? O que é que a delegada Gadi pôde apurar a princípio? O que teria motivado? O que teria nesse celular para ter sido a motivação desse crime? Bom, justamente esse celular, né? Esse celular vai ter que ser localizado. A gente imagina muita coisa, inclusive possível o caseiro ter impedido um assalto nessa granja que ele cuidava, ou ter delatado alguém, ou mesmo um possível, e eu não estou afirmando, mas um possível envolvimento da vítima com droga. Normalmente, essas são as linhas que a gente segue em casos semelhantes. Ok, doutora. Muito obrigado e bom descanso. Está saindo agora do plantão, não é isso? Isso mesmo. Obrigada. É sempre um prazer participar. Ok. Está importante, Jaceline. Eu volto contigo. Obrigada, Flavio. Doutora Wanderlegade, pense numa delegada porreta. Essa é da Arminha, viu? Vem pra cá!